A Associação das Guardas Municipais das Regiões Norte e Noroeste do Estado, Agmunis, está com um projeto interessante, deve iniciar em breve um projeto de prevenção às drogas com palestras para estudantes aqui de toda a região. Para falar sobre essa ideia, está conosco o Fernando Nogueira Gama, que é presidente da Agmunis, da Associação das Guardas Municipais de toda a região. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Cláudio. Como é que surgiu essa motivação, essa ideia de lançar esse projeto de prevenção às drogas? Olha, Cláudio, a motivação é devido ao nosso dia a dia, com o trabalho que a gente tem feito nas escolas, a gente tem visto que a nossa juventude está cada vez mais indo para o lado das drogas. E a gente tem visto isso de forma muito atuante dentro das escolas, infelizmente dentro das escolas. Então a ideia é levar essas informações para dentro das escolas, esses esclarecimentos que muitas das vezes a criança desconhece disso. E aí para isso não tem faixa etária, a gente vai dentro das escolas para começar a informar essa criança. Desde os pequeninos até os maiores, né? Sim, dos riscos que se corre a você iniciar essa vida com o uso de drogas, às vezes não é nem uso, mas ao fato de você começar essa companhia dessas pessoas a ter contato ali. Mais cedo ou mais tarde acaba entrando para esse mundo aí, né, Fernando? Infelizmente, Cláudio, é o que a gente tem visto nossas crianças cada vez mais cedo sendo inseridas no mundo das drogas. Pois é, o Fernando, né, está até aqui o certificado em formato de miniatura, mas enfim, o Fernando juntamente com o Furtado, né, são dois servidores da Guarda Municipal de Linhares, brilhantes servidores, assim como os outros também, fizeram esse curso. Quanto tempo durou esse curso, Fernando? Esse curso teve uma carga horária de 48 horas. Fizeram um curso, né, se preparando exatamente para poder ter toda a bagagem, né, ter todo o conteúdo para passar para esses estudantes e agora vai botar em prática, né? É um curso que tem um reconhecimento do governo federal e foi ministrado pelo reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Que legal, que bacana. Então, é um curso que agregou muito valores para a gente, a gente passou durante muito tempo preparando todo o material, tendo todos os cuidados nas informações que a gente vai passar, para que a gente não possa passar uma informação que não seja verdade. Então, o nosso compromisso é passar para a criança e, principalmente, a gente também, é bom lembrar, Claudio, que essas palestras também serão ministradas aos pais das crianças. É todo um conjunto, não podem ser só as crianças. Sim, a gente vai tentar fomentar nas crianças o trabalho para que elas também sensibilizem os seus pais, que existem, infelizmente, a gente tem nas nossas periferias aqui, no nosso município, muitas crianças com os lares destruídos, os pais que são alcoólatras. E, quando a gente fala de drogas aqui, Claudio, a gente está querendo englobar justamente todas as drogas. É o álcool, é o tabaco. É a porta de entrada para drogas muito pioras, né? O Fernando, quando é que vocês pretendem iniciar essas palestras? Olha, nós já temos uma palestra agendada, que é justamente com os pais de alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental, lá de Bebedouro. É no dia 16 de março agora, a diretora já agendou para a gente lá e a gente vai estar iniciando esse ciclo lá e que, se Deus quiser, a gente vai perpassar por todas as escolas do município de Linhares, independente se é municipal ou estadual. Inclusive, até privada, se for convidado. Até privada, se a gente for convidado. Na verdade, a gente vai levar a proposta já para todas essas escolas, porque é um projeto da associação. É bom deixar claro que é um projeto da associação e não da guarda municipal. É um projeto da associação de guardas municipais. Bom, é interessante isso por parte da guarda, porque a guarda municipal, ela atua bem juntinho ali da comunidade, conhece muito bem a realidade. Aqui em Linhares, a gente percebe o monitoramento que é feito, o trabalho que é feito pelos servidores da guarda, lá na periferia, lá nos bairros, onde muitas vezes a administração não consegue chegar, o guarda está lá. Está pelo menos passando por ali, conhecendo a realidade. Essa é uma vantagem, Cláudio, do trabalho que é desenvolvido pela guarda municipal, o trabalho de proximidade com a comunidade. E esse é mais uma das intenções desse projeto e de outros que a gente vai estar colocando em prática, é justamente esse. É estreitar esses laços, é trazer a comunidade para dentro da realidade da guarda municipal. E prestar um serviço melhor ainda, mais completo. E prestar um serviço de cada vez mais qualidade. Que joia. Fernando, o projeto dia 16 é estreia, né? Dia 16. Quem quiser, de repente, aderir ao projeto, as escolas que queiram aderir, é só entrar em contato com a Agmunis, né? Isso. Só entrar em contato e agendar. É, entra em contato aí com os nossos telefones, né? 3151-0635-99778-0635. Ou pode mandar e-mail também para associacau.com. Que maravilha. Parabéns pela ideia aí, pela iniciativa, tanto você quanto o Furtado lá. Sim, é bom lembrar que ele não está aqui presente, que ele está de serviço hoje, mas somos nós dois que tivemos essa iniciativa e vamos estar implantando esses debates, essas palestras aí. E quem sabe, mais à frente, outros servidores também da guarda possam fazer esse curso e aumentar ainda mais o número de palestrantes. Temos que multiplicar essas informações, esses conhecimentos é sempre bom a gente multiplicar porque a gente necessita disso. Tá joia. Além de linhares, vocês pretendem expandir isso para outros municípios, se for o caso? Sim, sim. Até porque a Agmunis responde por toda a região. Toda a região norte e noroeste do estado. Então, inclusive, a gente tem um contato muito próximo aqui com São Mateus, a Guarda Municipal de São Mateus, que ficou sabendo já do projeto e já tem, já solicitou um pedido. Mas a gente, primeiro, a gente quer atender aqui dentro. Começar em casa. Isso. Vamos fazer o trabalho, o dever de casa aqui. Depois a gente pode expandir. Fernando, mudando um pouquinho de assunto, deixando essa questão do curso, falar um pouquinho agora sobre o plano de cargo e salários dos servidores, que está uma discussão grande aí. Com relação aos servidores da FASER já foi aprovado, do SAI, da Guarda e dos servidores da administração, além dos professores ainda, está em negociação, porque tem alguns pontos de discordância. Em relação à Guarda Municipal em particular, houve avanços? Olha, da última vez que foi retirado o projeto da pauta da Câmara Municipal, onde nós, da categoria da Guarda Municipal, entendemos, encontramos alguns pontos controvertidos ali dentro, pontos que a gente entendia não ser viável para a categoria e a gente solicitou, não que fosse retirado, mas solicitou que desse mais um prazo para a gente apresentar esses pontos para a categoria, porque como o projeto de lei e o plano de cargo e salários lá da Guarda Municipal é em benefício da categoria, então é a categoria que tem que aprovar, é a categoria que tem que querer. E a categoria decidiu que não estava sendo bom, então o projeto foi tirado pelo executivo, foi tirado da Câmara Municipal para ser feita uma nova análise. E essa análise foi feita, foi passada por todos os setores e simplesmente, eu não vou colocar que se esqueceu, mas simplesmente deixou de dar ênfase nesse projeto de lei da Guarda Municipal, que inclusive tem prazo para ser aprovado. É, tem um prazo limite aí. Pela lei federal, no dia 8 de agosto, ele preenche o prazo de dois anos, que é para ser, todos os municípios que possuem suas guardas, era para ser adequados. Mas a gente acredita, Cláudio, que nas últimas reuniões que nós tivemos, inclusive eu pessoalmente com o secretário de Val Santana, deixar claro aqui que todas as vezes que eu procurei o secretário de Val Santana, ele me recebeu, sempre foi atencioso, e tem demonstrado que tem interesse sim em mandar esse projeto de lei para a Câmara Municipal. É um errado possível. Eu vejo o Edval bem animado com relação à Guarda, né? Sim, isso aí a gente não pode negar. O que pode estar tendo algum impasse é com alguma ou outra secretaria que tenha visto algum impasse ali dentro. Mas todos esses impasses também, segundo a última reunião, também já foram decididos. Então a gente acredita que essa semana ainda o projeto de lei vai ser protocolado na Câmara Municipal. Bom, nada como que uma boa conversa não resolva, né? Sim. O diálogo, o debate é importante. É, a gente, nós da associação, inclusive, a gente sempre esteve aberto ao diálogo para conversar, para chegar a um consenso. A associação, ela não existe para brigar com ninguém. A associação, ela existe para defender os guardas municipais. A associação existe para melhorar o serviço da Guarda Municipal, ser parceira do município, ser parceira das escolas, ser parceira da comunidade. Para isso que a associação foi criada, para que a gente possa ter cada vez mais uma Guarda Municipal mais qualificada, mais treinada. Inclusive, essa qualificação, ela depende desse projeto de lei. Então, esse projeto de lei sendo aprovado na Câmara, Cláudio, a gente acredita que a gente vai conseguir recursos para treinar a Guarda Municipal, qualificar. Vai dar um passo gigantesco. Sim, a comunidade só tem a ganhar, a Linhares só tem a ganhar com esse projeto de lei. Sem dúvida. Fernando, muito obrigado pela presença aqui, viu? A gente é que agradece. A associação, como sempre, está de portas abertas e agradece sempre a TV Sim por ter colocado as portas da emissora aberta à associação e para a comunidade. Tá, jóia. Nós que agradecemos. Bom, minha gente, esta edição do Sin Notícias está terminando. Você, claro, pode mandar sugestões para o nosso telejornal. O e-mail é pautalinhares, arroba, redesim.com. Acesse também o nosso conteúdo, inclusive esta entrevista, vídeos, reportagens nas redes sociais, facebook.com.br TV Sim Linhares ou direto no YouTube. Você digita lá TV Sim Linhares, lá estarão todos os nossos vídeos. O telefone da nossa redação é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Sin Notícias Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri